Os ministros Paulo Guedes da Economia e Adolfo Saxida das Minas e Energia serão ouvidos pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Luciana Verdolim tem os detalhes da notícia. Qual deve ser o tema do encontro da reunião? Luciana. Política de presos da Petrobras e também a questão do abastecimento, Adriana. O ministro Paulo Guedes já começou inclusive a falar, ele está participando de forma virtual da Comissão de Assuntos Econômicos. Diz que a questão da política de preços não é com ele, é com o ministro Saxida lá das Minas e Energia. Mas faz questão de dizer que o nosso processo, a nossa produção, a nossa exploração do petróleo, de acordo com Paulo Guedes, está sendo muito obsoleta. Nós deveríamos ser, segundo o ministro da Economia, o segundo, no máximo, o terceiro, no mínimo, o terceiro maior produtor de petróleo no mundo. E em tempos de preços divergentes, em tempos de preços altos, o Brasil poderia aumentar a sua produção para tentar forçar a queda dos preços. Isso não acontece porque o nosso modelo, segundo ele, seria obsoleto. Ainda fez questão de ressaltar que é preciso investir. Ele disse que o Brasil passou aí por um certo constrangimento ao ver na sessão onerosa a falta de pessoas interessadas, empresas interessadas em investir no Brasil e que isso precisa ser repensado, precisa ser melhorado. Com relação ao preço dos combustíveis, ele voltou a lembrar que o governo, ao invés de dar subsídio, forçar uma queda artificial do preço dos combustíveis, decidiu investir na chamada PEC das Bondades, decidiu repassar, garantir benefícios para os brasileiros de forma direta. Lembrou que a gente tem 26 bilhões de reais que vão ser destinados ao auxílio Brasil, 1 bilhão para o Vale Gás, essa é a PEC das Bondades, 5 bilhões e 400 milhões de reais para o auxílio dos caminhoneiros, 2 bilhões para os taxistas, 3,8 bilhões para a redução aí, para subsídio do etanol, e 2 bilhões e 2 bilhões e meio de reais para garantir aí subsídios para passagens, para gratuidade de idosos nos municípios brasileiros. De acordo com Paulo Guedes, a gente deveria estar fazendo uma política diferente, mas como a nossa política, a nossa exploração de petróleo ainda é muito ineficiente, a gente ainda precisa avançar muito nessa questão, inclusive do modelo brasileiro, o governo está apoiando aí repasses para a população, para evitar aí repercussão dos preços altos no país. Pois é, e a gente está acompanhando essa movimentação toda, valeu Luciana, Diogo, Schelp, o assunto economia é uma das principais preocupações atuais do governo, é importante esse encontro entre dois ministros de peso do governo, Bolsonaro? Com certeza, Adriana, é uma grande preocupação, porque a economia, com certeza, é o que vai definir essas eleições, é uma eleição em que isso tem um peso maior, inclusive nas pesquisas indicam isso, em 2018 a questão da corrupção foi fundamental, foi uma das prioridades dos eleitores, este ano a economia, a inflação, o preço dos combustíveis, tudo isso vai impactar. É óbvio que a comissão no Senado tem um papel importante ao ouvir os ministros, que é justamente o de fiscalizar o Poder Executivo, que é uma das atribuições do Congresso, e é uma oportunidade aí dos integrantes do Poder Executivo de prestar esclarecimentos, de prestar contas à Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. E é importante também porque é uma forma de entender quais são os próximos passos que podem ser adotados, tanto do ponto de vista do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, para lidar com essa questão do preço dos combustíveis, que está longe de ter sido ultrapassada. A gente viu agora há pouco a notícia de que o preço do petróleo internacional pode aumentar a uma expectativa de que aumente nos próximos meses. Isso certamente vai ter impacto no Brasil, mesmo com as mudanças recentes no ICMS. Então é possível que haja novos reajustes e que esses reajustes acabem por engolir, digamos assim, a redução que se obteve recentemente. A situação da crise de combustíveis é uma situação muito complexa. Não existe uma solução, não existe uma bala de prata, não existe uma medida única que vá resolver um problema que é mundial. Todos os países estão enfrentando esse mesmo problema. Vários países estão tomando exatamente as mesmas medidas que o Brasil está tomando. Por exemplo, a medida de dar uma ajuda àquelas pessoas que são diretamente afetadas pela crise, como por exemplo o Vale Caminhoneira, é uma medida recomendada por vários estudiosos, vários economistas, e que está sendo adotada de uma forma ou de outra no mundo inteiro. O que a gente precisa só lembrar é que se trata de uma crise. O barril do petróleo, o preço do barril sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce. Vamos lembrar que em abril de 2020, por causa da queda da demanda, o preço do barril do petróleo chegou a ficar negativo. Geralmente, a maioria dos analistas não consegue prever, não consegue saber quando o barril vai subir ou vai abaixar. O que é importante agora é fazer com que as pessoas que são mais afetadas por essa crise consigam sobreviver até que a crise acabe. O Xelpi, o grande desafio também em relação ao diesel, porque os caminhoneiros às vezes vêm ameaçando de paralisação, e como é que é possível também ajudar nessa redução do preço do diesel? Pois é, Tiago, a grande questão é que esse auxílio aos caminhoneiros resolve o problema dos caminhoneiros. Pelo menos alivia, possivelmente, ainda que exista aí a crítica que se faça de que esse é um valor que não faz, assim, uma grande diferença. Mas não é uma medida que evita a alta no preço do diesel e também não é uma medida que evite o desabastecimento, que é a grande preocupação. O diesel teve altas recentes maiores do que, por exemplo, a gasolina, porque há uma dificuldade de oferta no exterior em relação ao diesel. E então a gente viu, por exemplo, na Argentina, a tentativa de conter isso de forma, com subsídios, foi desastrosa. Acabou tendo uma preocupação de desabastecimento de diesel na Argentina e isso acabou levando a uma ameaça de greve por parte dos caminhoneiros. Então, o grande problema, o grande desafio é mesmo equilibrar a questão do preço e a questão do abastecimento. Não adianta nada criar subsídios para evitar que se faça um reajuste com base no preço internacional e isso levar a um desabastecimento que, obviamente, tem um impacto na economia ainda maior. E, Mota, rapidinho, o presidente Bolsonaro teria dito sobre a possibilidade de comprar diesel da Rússia. Seria uma boa oportunidade para baixar os preços consideravelmente, segundo o presidente, ou devido à guerra, melhor não? Não, eu acho que é uma excelente oportunidade, até porque a União Europeia está numa decisão aí terrível, né? A gente não sabe se boicotam a Rússia, se forçam a Rússia a baixar o preço do petróleo. A liderança europeia está toda perdida. É importante dizer que ajuda os caminhoneiros, não ajuda só os caminhoneiros. Os caminhoneiros são responsáveis pelo transporte de mercadorias, então isso ajuda a mexer no preço do frete. E não é uma medida, o Diogo está certo, não é uma medida que evite a alta, porque não existe uma medida que evite a alta do preço do petróleo. É uma variável completamente fora do controle, não só do Brasil, como de todos os países. O que se pode fazer é reagir a essa alta, e aí cada país faz a sua escolha. Não existe escolha perfeita, né? Algumas escolhas têm vantagens, outras têm outras vantagens. E o fato é que o Brasil não produz todo o diesel que precisa, tem que importar. Não existe escolha perfeita, né?